Olá família, olá pessoal, olá netos. Começando mais um dia aqui no Canadá, na cidade de Edmonton, a capital do estado de Alberta. Então tá aí ó, mais uma vez, estamos aqui no estacionamento do Almar, foi aqui que nós passamos a noite, hoje já almoçamos por aqui, duas horas da tarde agora, um vento frio, muito frio e agora vamos dar uma saída aí para o centro da cidade, conhecer um pouco mais dessa cidade, que eu acho que amanhã a gente já vai embora. Vamos lá então. Estamos chegando aqui no prédio da legislatura do estado de Alberta. Olha só que monumento, hein? Coisa grande. É, legislatura do estado de Alberta. Pessoal tirando fotos ali. Olha só que bacana. Não sei se está aberto, mas pelo menos a gente vai filmar o prédio, né? Eu acho que não vai poder entrar não. Muito frio, pessoal. Tem que estar bem agasalhado, mas olha só que monumento, hein? E olha aquela árvore ali ó, amarelinha. E aqui tem um parque, aqui ao lado do prédio da legislatura. Vamos voltar porque é mais ou menos isso, pessoal. Vamos dar uma passada no centro centro agora daqui da cidade de Edmonton. Olha a noiva com esse frio quase pelada. Não sente frio esse povo aqui. A gente morrendo de frio e eles, olha lá. Coitada da noiva lá. Jogaram uma blusa em cima dela, tá quase morrendo de frio. Veio aqui pra tirar fotos. Aí ó. A noiva vai morrer de frio. Coitada. Olha lá. Ela tá com frio frio também, sim. Bastante frio. É uma turma de pessoal canadense aí, casando. E aí, pessoal. Vamos conhecer agora a área central daqui da cidade. Bastante prédio. é uma cidade, por incrível que pareça, a gente chegou até aqui nessa cidade num chapadão só. Agora a cidade aqui é um lugar com bastante morro, porque é na beira do rio, né? Olha só a subida que nós estamos subindo aqui, ó. Os prédios. City Center. Área central da cidade. Tá aí, ó. Edmonton. City Center. City Center. Centro da cidade de Edmonton. Isso, pessoal. Olha como é que funciona essas viagens que a gente faz. Estávamos aqui em Edmonton, aqui no Canadá, lá no Walmart, dormindo no Walmart Eu registro isso tudo no nosso canal, onde a gente dorme, como que a gente faz em postos de gasolina, na estrada Nos campings também, mas como o nosso carro tem autonomia, esse carro tem autonomia para tudo Ele tem aquecimento interno, tem bateria, tem placa solar, então a gente quase não usa camping Então a gente estava lá no Walmart, o Sami passou lá, me contactou, passei o telefone para ele e ele me colocou no grupo E no mesmo dia, isso aconteceu hoje de manhã, já estamos aqui com brasileiros De Ribeirão Preto também Estamos aqui com o Yuri, a Fabi, a Beth e o Alexandre Que moram aqui no Canadá, 16 anos, 8 anos Assim é o brasileiro, que já recebeu a gente como se fôssemos amigos há muito tempo E estamos aqui na casa do Yuri, na casa da Fabi, comemorando o nosso dia de hoje, na verdade E vamos brindar, vamos brindar de novo Fazer um brinde, vamos brindar E fim para a aventura de vocês, né? E daqui a pouco a gente tem gravação de histórias desse pessoal aqui Como que eles vivem, é curioso, para a gente também é uma curiosidade, né? Como que vivem, o que fazem, inclusive uma semelhança muito grande é naquilo que eu lá em 1990 fazia no Japão E o Yuri fazendo aqui, trocar umas ideias, gravar, isso aí eu vou colocar lá no canal A Beth, ela é a nossa fotógrafa profissional Ai que legal Mas vamos falar que é profissional, né? Ela só não cobra Aqui é um prazer ter conhecido vocês Vamos lá, vamos à janta, vou colocar aqui para filmar um pouquinho Isso aí, é um prazer ter vocês aqui Mas vocês chegaram a comer as comidas típicas daqui do Canadá? Não tem não, aqui E eu comi salmão, que eu adoro, eu amo salmão A balasca é salmão demais, mas aqui também Aqui o canadense é bem assim, tipo, não é tão assim, mas é, tem um putin, que é a batata frita Com molho grave e queijo É molho madeira Esse é a característica do Canadá A gente esqueceu de falar isso aí, de pedir no restaurante, né? É, vamos falar uma coisa, 18 anos no Japão Qual que é o melhor prato japonês, na sua opinião? Para nós é o sushi e sashimi É? É, porque a gente... Mas é diferente do Brasil? É É diferente? O sabor é um pouco diferente E o seu japonês está fluente Você fala bem ele Falo bem o japonês É? Só escrever é difícil, né? Escrever é difícil Escrever a gente se escreve só com aquela forma mais simples, né? Não aquele, o hiragana Que é o... O kandi Que é o desenho Que é o desenho Mas eles tem a forma do alfabeto normal nosso? Tem Ah, não sabia não Para mim era só o kandi mesmo Não tem, mas só que é do jeito deles, né? Difícil Mas quando você foi para lá, eu ia ser de 90 Você não sabia nada? Zero? Zero Ou era que eu ensinou? Eu também não sabia Zero? Os dois? Você não tinha dois, não era zero? Ela entendia por causa dos avós, né? Eu entendia por causa dos meus avós, mas eu não escutava, mas eu respondia em português, e ela ao contrário, ela entendia o que eu respondia em português e ela falava em japonês com a gente. A gente entendia ela, mas respondia em português. Mas o seu cérebro já estava mais preparado do que, por exemplo, o do N. Nós começamos com o abecedário na escola, igual o primário, né? Eu estou entendendo o que esses caras estão falando. Uns dois anos. Uns dois anos? É, ou um pouco mais. Aí você começou também a se comunicar com o pessoal lá, na fábrica e tal. Na fábrica. Não, e ontem, gente, a gente fez o... O Yuri foi fazer o bisteca de porco, mas acionou esse alarme? Olha, eu peguei a bisteca, ranquei toda a gordura dela, assim, deixei só um filetinho de gordura, fiz no forno aqui, mas uma carne de porco não tem jeito, né, cara? A hora que eu abri o forno, subiu aquela fumaça do forno, os alarmes começaram a tocar. Pá, 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 é estridente, né? E o cachorro grandão... Aí corre pra abrir essa porta, abre aquela porta, e a banda, e a banda, e a banda, e a banda, pra parar a fumaceira, parar o alarme. Porque aqui, quando... E o alarme comunica? Não, não, não. Não tem a comunicação, mas os vizinhos... Você pode fazer, daí você paga, né, mas não tem... Onde os vizinhos podem escutar e ligar porque acha que é forno. E aí, o problema é isso, quando o bombeiro vem, você paga, né? É. O bombeiro que é aí, ele te cobre depois. Não, mas... A conta vem. Não, mas só pela segunda vez, só. A segunda vez só? Olha, a minha mãe esteve aqui visitando a gente, lá em casa tem um... Esses quadrozinhos assim de alarme, de tudo, e tem um vermelhinho, que é de bombeiro. E ela sei que ele apertou. E... Conseguiram ligar ele por cento... É, um nove nove, né? Um nove e um. Nove e um. E... Não, mas vamos de qualquer maneira... Não, vamos de qualquer maneira. Chegar lá em casa, aí... Você conta no relógio aqui, ó. Quatro minutos estourando, cinco minutos tá lá. Vai checar lá, tirar foto com os meninos, os meninos eram pequenos ainda, tirar foto com os meninos, checaram, né? Entendeu? Mas eles vão. E a conta vem. É a primeira vez não, primeira vez não. Se você faz um erro de novo, aí a conta vem. O vizinho chamar e for salário... Mas você manda o vizinho pagar. Quem manda o vizinho pagar? O vizinho, você chama, o vizinho, você paga. O vizinho que ligou, né? A casa é minha, tá perdendo fogo, eu não chamei, vai você e chama. Você paga. Vai. Só que se estivesse pegando fogo de verdade e ele tivesse chamado, aí você ia agradecer, né? Mas é interessante a cultura daqui, eles ficam de olho. Por exemplo, no período do Covid, no período do Covid, eles ficavam fazendo propaganda, porque a gente ficou muito tempo fechado aqui, fechado mesmo, que nada abria, tal, não sei o quê. E eles estimularam muito a não fazer festa de Natal e Réveillon. E eles ficaram fazendo propaganda na televisão de que, olha, vizinho, olha pro seu vizinho, se ele tiver com festa, denuncia. Denuncia. Porque eu acho que a multa era mil ou dois mil? Era mil por pessoa, né? Mil por pessoa. Mil dólares por pessoa. Só que tava uma amiga nossa que tava separada e o filho, na ingênuidade, falou, ah, eu tô aqui na casa de fulana, a gente tá tendo festa. Ele pegou e falou que ele ia denunciar, ele mandou mensagem pra eles, a mulher falou, ó, tô denunciando. Gente, menos de cinco minutos, nós todos, nossa, né? Quando a polícia chegou lá, não tinha ninguém. Não, não chegou não. Não, não chegou, então eu não sei se ele denunciou. Eu acho que ele só ameaçou, mas não ficou. Mas olha... Mas nem se ameaçar, todo mundo foi embora. É, o mesmo, porque era mil dólares por pessoa. Não era só o dono da casa, todo mundo estava envolvido, que estaria envolvido. Você acredita que na Covid a gente não parou? Como a gente tava de motorhome, não tinha problema, porque a motorhome é a nossa casa. A gente viajou o Nordeste inteirinho. Jura? Nós vamos parar até onde? Até em... Porto Seguro. Porto Seguro. Depois de Porto Seguro, fechou tudo. Até Itacaré, pra cima de Porto Seguro. Aí a gente teve que voltar na marra, porque fechou. A cidade fechava. Sim. Colocava um negócio assim e não deixava sem trevas. Não entrava mesmo. Não entrava. Mas a gente não abusava, era dentro do motorhome. Igualzinho. Na praia, não tinha ninguém. Ninguém. Mas os campos estavam abertos, pra você poder entrar e ir. parar o seu treino. É, mas depois começaram a fechar a cidade. Não deixava entrar na cidade. Na cidade. Por isso que a gente voltou. E aí como é que você fez? Aí voltou. Mas como é que você despejava o esgoto? Voltava água? Tinha lugar pra isso? Não. Isso é no posto, né? De combustível. Então, no Brasil, no posto de combustível, você consegue colocar água? Consegue fazer tudo? Consegue. Normal. Normal? Normal. Não tem problema. Lá, se você abastece, ele já automaticamente dá água. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui não. Aqui é difícil. Não, não paga. Aqui não dá. Não dá. Aí significa que você vem aqui no que? No camping. Aí você vai no camping. Aí faz tudo. Aí faz tudo. Aí descarrega. Mas no camping também tem tudo, né? Tem que ter efeito. Tem. Tem que ter tudo se pensar, né? Tem. Tem chuveiro. Banheiros, paibadinha lá e pronto. Tem tudo. Tem. Tem lavanderia, se colocar as moedinhas. Não é suado pra nada. Rapaziada, esses campos daqui tem tudo isso aí? Tem. Tudo. É mesmo? Tem até lavanderia lá. Bem estruturado. Não sabia ter lavanderia, eu sabia não. Tem. Bom dia, família. Bom dia, amigos. Dormimos. Mais uma noite no estacionamento do Almarte. E o que que eu quero mostrar hoje, ó? Nosso lado tá parado um carro aqui, ó. De brasileiro. O que que acontece? A gente para nesses estacionamentos. Os brasileiros que vêm no mercado acabam vendo o carro da gente. Placa do Brasil. Bandeira do Brasil. E eles vêm nos oferecer ajuda. E aqui em Edmonton, a gente encontrou o Yuri. Né, Yuri? É isso aí, é. Encontramos o Yuri. Tá aqui o Yuri. Tá frio lá fora. Já vamos dar uma volta agora pra conhecer um pouquinho mais sobre a cidade. Mostrar os pontos principais aqui. Pra vocês irem embora com uma boa impressão da cidade também. Conhecendo bem a cidade de Edmonton, né? Exatamente. Então tá aí, pessoal. O Yuri, a gente já foi jantar na casa dele. Olha que bacana a recepção nossa aqui em Edmonton. E pra gente é um prazer. Com o Yuri, a esposa dele, a Fábio, né? Então tá aí, pessoal. Vamos conhecer agora um pouquinho da cidade. Já tem mais filmagens aí. É, vai ter mais filmagens. Vamos lá. Vamos embora lá. E aí, vai ter mais filmagens. E aí, vai ter mais filmagens.